Acabaram se envolvendo num acidente ontem à noite, no trecho urbano da 369, bem pertinho de onde a gente teve esse acidente envolvendo caminhão e moto, agora há pouco, tá? Um cachorro teria cruzado a pista e isso fez com que alguns motoristas freassem. E aí, pra não bater nos carros, o motorista da carreta acabou jogando o veículo pro acostamento. Desgovernado, olha só! Ele acabou atingindo uma caminhonete que seguia pela pista contrária. Mas ele veio ali, ó, quando ele jogou pro canteiro central, ele atravessou. Meu Deus do céu! E ali também nesse teste da 369, lembra que eu te mostrei cheio de caminhão agora? Ali tem movimento 24 horas por dia, né? Enche a tela. Essas imagens foram gravadas minutos depois do acidente e mostram a destruição nos dois veículos. As frentes ficaram desse jeito. O caminhão estava carregado com leite, que seria levado para as cidades de Jataizinho e Ibiporã. O motorista do caminhão baú disse que seguia aqui pela BR-369 no sentido Ibiporã. Ele disse que quando passava aqui por esse trecho, teria visto um cachorro atravessando a pista. Freou bruscamente e pra não bater no caminhão da frente, jogou o caminhão dele sobre o canteiro e acabou atravessando. Na outra pista, o caminhão baú acabou batendo frontalmente contra a caminhonete, que seguia no sentido Cambé. O condutor da caminhonete disse que tinha ido a Jataizinho comprar mercadorias e estaria voltando para Apucarana, onde mora. Que tomem bastante cuidado ao circular desde lá da Bratac até as imediações aqui da Vila Iara, porque realmente vários cães ficam circulando, assim como também pessoas. Então, tomar bastante cuidado em relação a esse trajeto. Apesar da destruição nos veículos e do susto, ninguém ficou ferido. Os dois motoristas usavam o cinto de segurança e na caminhonete os airbags acionaram na hora da batida. A colisão frontal é um dos acidentes mais danosos que existem. Então, nossa grande preocupação, porque nós chegamos logo em seguida, só que a grande sorte do motorista da caminhonete é porque se tratava de um veículo alto, de grande porte e com o sistema de airbag. Então, nada aconteceu com o condutor da caminhonete. Agora, lembrando a grande preocupação, se fosse um veículo menor, mais baixo, Então, poderia ter acontecido algo muito pior. Com certeza, tá, gente? É tudo provocado aí por um momento de desatenção e, às vezes, essa coisa de andar muito colado, né? Eu sei que um cachorro entrou na pista e ninguém nunca vai esperar que um animal entre na pista dentro do trecho urbano, né? Mas, se não tivesse todo mundo coladinho no bumbum do outro ali, né? Porque o pessoal vai assim, andando nas rodovias, né? E mesmo dentro da cidade. Se você dá uma freada mais brusca, já é engavetamento. É um atrás do outro, assim. A gente tá cansado de mostrar aqui. Meio dia 33... E aí